Quem anda pelo cerrado provavelmente já topou com esse fruto alguma vez. Trata-se da mamacadela, da espécie brosimum gaudi xaude. É uma planta da mesma família da amora e do figo, a família morácea. E seus frutos também são comestíveis e saborosos. Essa espécie é conhecida ainda por ser usada tradicionalmente na medicina para o tratamento do vitíligo. E há diversos artigos publicados sobre a sua eficácia. Os frutos atraem canídeos, como o lobo-guará e o cachorro-do-mato, e também aves, como gralhas. A frutificação ocorre na estação chuvosa, entre setembro e janeiro. E a planta ocorre em fitofisionomias, como o cerrado típico, o campo sujo e também no cerradão. Para saber mais sobre a mamacadela e outras espécies nativas, visite nosso site Frutos Atrativos do Cerrado e confira nossos guias de campo ilustrados. Até a próxima!